A tecnologia blockchain tem relevância para quase todas as áreas, mas devido à sua natureza como um protocolo de troca de valor seguro, os mais facilmente identificáveis estão as finanças, negócios e economia. Assim como em outras áreas, o blockchain tem a capacidade de descentralizar a atividade econômica, criando redes de troca distribuídas ponto a ponto e, ao fazê-lo, expandir muito o escopo e a extensão dos mercados econômicos e das finanças. Com os desenvolvimentos contínuos da globalização econômica, estamos no processo de uma expansão massiva da economia global de troca. Desde a queda do Muro de Berlim, mais de 100 países entraram na economia global e a classe média global está crescendo rapidamente. Já cerca de 140 milhões de pessoas estão se juntando à classe média anualmente, até 2030, ela será mais que o dobro de seu tamanho, de pouco mais de 2 bilhões hoje para quase 5 bilhões, de acordo com a Reuters. Embora estejamos todos nos conectando por meio da urbanização e das telecomunicações, muitos continuam excluídos da economia global formal. A web distribuída nos oferece a capacidade de conectar indivíduos e pequenas organizações diretamente à economia global, expandindo enormemente suas oportunidades de desenvolvimento econômico. O blockchain tem muitas aplicações para habilitar a economia global de troca, incluindo sua capacidade de estabelecer direitos de propriedade onde antes não havia nenhum, em habilitar a procedência da cadeia de suprimentos, em colaboração empresarial entre indústrias e em habilitar plataformas ponto a ponto para comércio e troca. O primeiro componente para habilitar a troca e os desenvolvimentos econômicos é a capacidade de definir e fazer cumprir os direitos de propriedade. Nesse aspecto, Hernando de Soto tem sido um economista preeminente em destacar a importância da propriedade no desenvolvimento econômico. A principal mensagem do trabalho de Soto é que nenhuma nação pode ter uma economia de mercado forte sem participação adequada em uma estrutura de informações que registre a posse de propriedade e outros ativos econômicos. A atividade econômica não registrada resulta em muitos pequenos empreendedores que não têm acordos legais de sua propriedade, dificultando a obtenção de crédito, a venda de seus negócios ou a expansão. Eles não podem buscar soluções legais para conflitos comerciais no tribunal, pois não têm propriedade legal. A falta de informações sobre a renda impede que os governos coletem impostos e atuem no bem-estar público. Como ele escreve, a existência de tal exclusão massiva gera duas economias paralelas, uma legal e outra extranegal. Uma minoria de elite desfruta dos benefícios econômicos da lei sobre globalização, enquanto os cinco sextos da humanidade estão presos da pobreza, sem direitos de propriedade e acesso a acordos formais para permitir a troca. As tentativas tradicionais de cima para baixo têm sido custosas para implementar em larga escala e não têm tido sucesso em aumentar os direitos de propriedade globais. Uma abordagem de baixo para cima, em vez disso, segue um processo em que as reivindicações são feitas por indivíduos, verificadas pelos afetados, agregadas pela comunidade e, então, levadas à autoridade legal. O registro digital monitorado pelo usuário do blockchain é um tipo de ferramenta que permite que as comunidades se sirvam diante de governos que não respondem. Como exemplo disso, podemos tomar Honduras, um país com quase 60% de suas terras sem documentos e um registro de terras artesanal antiquado que permitiu que burrocratas supervisionassem apreensões de terras para seu uso pessoal, com uma total falta de responsabilização. Sob pressão estrangeira, um registro digital para o país usando tecnologia blockchain está sendo construído nos próximos anos, o que permitirá que o povo de Honduras mude para o sistema com os recursos de autoverificação do blockchain? As cadeias de suprimentos são uma das principais áreas em que o blockchain encontrou aplicação, em grande parte devido ao fato de envolverem muitas organizações diferentes. Aqui, ele funciona para melhorar a colaboração criando um único banco de dados e fonte de verdade. Ele pode reduzir fraudes e corrupção, automatizar processos manuais e controlar problemas de autenticação e confiança, tornando que atualmente são cadeias de suprimentos obscuras transparentes e visíveis para os usuários finais. Com a tecnologia Blotting, podemos obter uma visão muito mais granular de toda a cadeia de suprimentos. Poderíamos registrar coisas como todos os dados de fabricação para uma montagem de aeronave onde todos os elementos estão ou os subsistemas estiveram, em sua jornada desde o fabricante original até a integração na aeronave final. A capacidade de hash e registro de data e hora do blockchain significa que podemos registrar exatamente quem faz o que. O ativo ao longo de seu ciclo de vida, com todas as partes tendo acesso e sendo capazes de confiar nesses dados. Atualmente, as cadeias de suprimentos para muitas organizações são muito complexas e opacas, dado o fato de que elas têm muitas camadas, com muitas partes diferentes envolvidas. Quando algo dá errado, como um supermercado descobrindo contaminação de alimentos, pode levar semanas para que eles vasculhem as camadas complicadas para descobrir exatamente de onde veio o problema. Com o registro de Blotting, você pode saber essas informações quase imediatamente. Uma empresa sediada em Londres chamada Venedir colocou mais de 1,6 milhão de diamantes em um Blotting. As entradas no registro digital incluem dezenas de atributos para cada diamante, incluindo a cor do que late seus números de certificado que podem ser inscritos na pedra por laser. Eles fazem isso para garantir que não haja diamantes falsos, diamantes sintéticos ou diamantes de sangue entrando na cadeia de suprimentos. Assim, efetivamente, o varejista pode ter certeza da trilha de auditoria completa ou da procedência dos diamantes que está comprando e, portanto, aumentar o valor líquido desse diamante por meio da melhoria da confiança e da transparência. Há muitos outros exemplos de casos de uso da cadeia de suprimentos em setores baseados em produtos, pois as vantagens para as empresas são bastante claras. A confiança entre as partes aumenta porque todos sabem quem fez o que com cada ativo à medida que ele passa por seu ciclo de vida. Todos, incluindo o usuário final, podem saber quem é o proprietário de cada ativo, onde ele está geograficamente. Portanto, toda a cadeia de suprimentos se torna muito mais eficiente e transparente. Da mesma forma, muitas atividades regulatórias ao longo da cadeia de valor que atualmente consomem tempo e são caras podem ser automatizadas. Por exemplo, para mover contêineres por um porto de embarque, você precisa de um documento em papel chamado carta de crédito. O processamento deste documento, desde a emissão até a aprovação, geralmente leva de 7 a 10 dias. Um navio da África para a Europa pode exigir uma pequena pilha de documentos em papel. A empresa de transporte Maes Lienes tem participado de uma prova de conceitos com a Universidade de Copenhague para digitalizar o conhecimento de embarque, permitindo que o tempo de transação seja reduzido para menos de 4 horas no final do processo da cadeia de suprimentos. No comércio, o blockchain pode permitir trocas de valor sem atrito. Plataformas de comércio blockchain ponto a ponto como o OpenBazaar conectam pessoas diretamente em redes ponto a ponto. Ele não requer um intermediário, o que significa que não há taxas de plataforma e pagamentos sendo compensados via Bitcoin. Os dados são distribuídos pela rede em vez de armazenados em um banco de dados centralizado. Cada usuário contribui para a rede igualmente e tem controle sobre seu próprio armazenamento e dados privados. Configurar uma loja OpenBazaar é bem simples. Você só baixa o programa, executa um instalador e pode ter seus itens listados em minutos. Da mesma forma, a rede tem um sistema de proteção contra fraudes por meio de um sistema de custódia distribuído e custódia de múltiplas assinaturas, onde compradores e vendedores concordam com um terceiro plano confiável para manter os fundos. As aplicações da tecnologia blockchain para finanças são únicas para o escopo deste curso. Aqui, vamos apenas tocar no assunto de liberação de pagamento. Os bancos tradicionais passaram séculos construindo estruturas físicas para distribuição de finanças em papel, focadas em edifícios e humanos, e então eles aplicam tecnologia em cima disso. Embora o back-end continue extremamente complicado, compensar uma simples transação de cartão de crédito ou a compra de um título requer que ele passe por meia dúzia de intermediários. Leva dias e é caro realizar uma atividade muito simples de pagar alguém. Uma pira inteira de coisas complicadas tem de acontecer, geralmente em diferentes pontos do planeta. Os pavimentos globais com cartão de crédito representam 7,7 trilhões de dólares por ano, com os usuários pavendo centenas de bilhões de dólares em taxas. Ao mesmo tempo, muitos permanecem presos fora deste sistema financeiro formal pela primeira vez na história da humanidade. Duas ou mais partes, sejam elas empresas ou indivíduos que podem nem se conhecer, podem firmar acordos, fazer transações e construir valor sem depender de intermediários. Em um mundo onde os pagamentos podem acontecer ponto a ponto, tão simples quanto enviar um e-mail com a confiança e as transações sendo tratadas automaticamente, transferir dinheiro ao redor do mundo é tão simples quanto atualizar dois registros em um blockchain. À medida que os pagamentos se tornam digitais nas próximas décadas, ninguém mais paga por nada. Isso simplesmente acontece ao redor deles como débitos e créditos digitais em livros razão distribuídos. As aplicações do blockchain para finanças são numerosas no fornecimento de uma estrutura para dar suporte aos mercados de capital para um novo modelo de capital de risco na forma de ofertas iniciais de moedas para mercados de previsão. Mas entrar nisso seria o assunto de um curso totalmente diferente. Assim como a web nivelou o campo de jogo para a troca de informações e comunicações, de modo que agora a mesma largura de banda de conectividade entra no centro financeiro de Londres como na costa leste da África. O presidente da América tem o mesmo iPhone que o trabalhador imigrante no sul da China. Da mesma forma, ao adicionar uma camada de confiança automatizada e construir plataformas de mercado, a tecnologia blockchain oferece a possibilidade real, como nunca antes, de realmente alcançar o que antes eram as bordas da economia global e conectar diretamente essas pessoas à mesma plataforma de troca que todos os outros. Assim como usar o blockchain para expandir os sistemas de contabilidade da nossa economia global para incorporar capital natural é essencial para permitir a sustentabilidade ambiental. Também usar o blockchain como uma infraestrutura para expandir as oportunidades da economia de mercado global para todos é essencial para permitir a sustentabilidade social por meio da inclusão. Plataformas habilitadas para blockchain online podem fornecer as ferramentas para nos levar de um mundo de economia de gotejamento para um mundo de economia de gotejamento para cima.